Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Helliston. Hoje nós vamos fazer um vídeo épico mais uma vez nesse canal. Se você curte o nosso trabalho, deixa o seu like, se inscreva aí e também comente o que você achou desse tipo de vídeo, beleza? O que vai acontecer hoje? Vamos trollar o Junior Tube de uma maneira que nunca foi vista antes aqui no canal. E pra esse vídeo eu vou precisar do Riquinho. Ele vai me ajudar a estar à noite. Como vocês sabem, agora é umas 11 horas da noite. Então tá quase na hora de dormir. Só que o Junior Tube está lá no Free Fire e não quer sair do computador. Aí, galera! Eu vou ajudar o Helliston aqui a trollar o Juninho. Ele tá com uma roupa muito assustadora, uma máscara que dá medo, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse blusão aqui? Eu vou precisar dele pra fazer o vídeo de hoje. É uma roupa bem estranha, como vocês podem ver. Eu vou ficar parecendo realmente uma anônima. Dá só uma olhada. Tá, e outra coisa. Não pode esquecer dessa máscara aqui. Ela é muito assustadora. Ele tá dando pra fazer várias noites legais com ela. A galera tá curtindo. Então, pessoal, assiste esse vídeo aqui até o final. E me deixa o like. É assustadora ou não? Comenta aí embaixo. Vou colocar ela agora pra vocês avaliarem a minha fantasia pra esse vídeo. Vamos colocar ela aqui rapidinho. É bem complicado porque é uma máscara difícil. Ficou legal, hein, Kim? Ficou. Fecha aí. Fecha a blusa. Vamos fechar a blusa. Beleza. Agora é só ir lá e colocar trolagem. Eu já sou. Tá bem liso, né, velho? Tá doido, né? Vai, né? Vai. Tudo pronto. Agora é hora de ir lá no quarto ver o que o Julinho tá aprontando, né? Vou trocar uma ideia com ele, galera. Lembrando que ele não sabe de nada que tá rolando. E eu vou ficar aqui, escondido, na cozinha de casa. O Julinho Tube não escuta nada que a gente fala aqui. Fiquinho, vai lá. Vê o que ele tá fazendo. Ele vai deixar você entrar no quarto porque ele acha que você vai jogar Fifaire com ele, tá? Vou lá, mano. Vou ficar aqui escondido. Vai lá, mano. Nossa, tá de noite aqui, família. Tudo escuro. O Julinho Tube tá bem no quarto. Deixa eu abrir a porta aqui. E aí, meu filho? Você tá aprontando, hein? Eu vou jogar. Quanto squad? Quanto squad? Nem chama, hein? Me chama pra jogar na próxima, hein, Pipiu? Tá. Tá de quanto placar? Quatro a terço. Esse é x1 dos crios que você tá fazendo, mano? É, mano. É sim. Eita, Josézinha, pelão. Nesse assunto, isso aqui é mal. Esse capa foi bonito, hein, Pipiu? Caraca, mano. Será que a galera de casa curte o Fifaire também? Você tá bem concentrado. Você nem tá olhando pra câmera. Dá outro capa pra nós. Julinho agachando. Eita. Boia. Gostei de velho aqui, Juninho. Me ajuda. Me ajuda a ser bom, assim, no Free Fire, igual você é. Você não aceita. Michini, como que você faz? Olha, você tem que atirar e botar o gelo agachando. Não, com esse teclado aí fica fácil, né? Teclado e mouse game. Aqui, eu vou tomar um banho ali. Continua jogando aí, fechou? Daqui a pouco você sai pra você me ajudar a fazer uns trabalhos. Vou ali tomar um banho e já vou. Riquinho, me segue, Riquinho. Me segue, porque agora tá valendo, hein? Só vem. Vamos atravessar a parte de trás aqui da casa. Riquinho, me segue, porque agora tá valendo. Riquinho, me segue, porque agora tá valendo. Que tem coragem. Riquinho, me segue, porque agora tá valendo. E aí, eu vou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.